Pela taça das comunidades Bet69 teve bola rolando no Planalto Uruguai, o primeiro jogo, Aliança e Estelação do Renascença. E quem se deu bem foi o Aliança, que fez 1x0 com Luquinha. O Renascença empatou com ele, Ramon. Só que o Aliança mandava no jogo, Rogério faz 2x1. Luquinha volta a marcar o segundo dele na partida, o terceiro do Aliança. E o quarto gol do Aliança veio através de Rodrigo, placar final, Aliança 4, Seleção do Renascença 1. No outro jogo, a Chuavense ficou no empate 1x1 com o Planalto, Yuri fez o primeiro para o Chuavense. E Luciano deixa tudo igual, placar final, Chuavense 1, Planalto também 1, Taça das comunidades Bet69.